Não é assim! É assim! Você tem que chegar! Você tem que chegar dançando! Aí chega, oi! Sabe o que eu tenho aqui? Duas coisas pra você! As duas melhores coisas que você vai gostar! Aí você joga o Doritos! O Doritos e eu! Aí você taca um beijo! Vai! Oi! Calma, ele vai gostar de você! Minguado! O que foi? Sou eu! Prazido! Oi! Esse aqui é o Minguado! Essa aqui é a Maria! A filha do tio Carlinhos! Se conheçam! Maria! Oi Maria! Tudo bem! Parece que ela não gostou muito de mim não! Não! Ela gostou aí, ó! Ah, oi Maria! Tudo bem? E esse aqui... E esse aqui é o Leleto! Ah, você já conhece! Ah, o Leleto é chato! Leleto é legal! E ela é prima do Leleto! E ela é prima do Leleto! Você jogou o Leleto longe? Ah, ela é prima do Leleto! Ah, oi Leleto! Tudo bom! Ela é prima do Leleto e é filha do tio Carlinhos! Vem! Vem! Pode entrar! Caramba! Ah, Prozido! Vem cá! Hum! A sua amiga é bem bonita, né? Eu sei! É minha amiga! Então! Muito bonita mesmo! Muito bonita mesmo! Ah! 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 Você podia, né? 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 Aqui pro seu amigão! Você quer? Você quer? Você tá afim? Eu tô! Hum! Ó! Vou dar uma dica pra você! Ah! O quê? Ela gosta de comida! Ih! Se você... Se você der comida pra ela, você ganhou o coração! Ah! Mas eu não tenho comida! Ai! Calma! Eu trouxe esse Doritos aqui! Ah! Então você é espertinho! Ei! Eu trouxe ela pra te apresentar! Porque você tá muito solteiro! Você precisa da namoradinha! Eu preciso de uma namoradinha mesmo! Tá bom! Então... Mas tem um problema! Tem um problema! O quê? Você tá com mau hálito! Sério? Uhum! Você comeu a cebola hoje? Ah! É! Calma aí, Prozido! Rapidinho! Ai! Caramba! Vou escovar o dente aqui rapidinho! Ai! Eu acho que agora eu tô cheirosinho! Tudo bonito! Ah! Voltei! Ah! Oi! Vem aqui no canto! Vem aqui no canto! Ah! O quê? É! Eu tava falando pra ela que você é bonito! Você é legal! E ela concordou! Ah! Na verdade... Na verdade ela falou assim, ó! Ah! 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 É! Mas eu acho que ela concordou! Ah! Ela falou assim... É! Caralho! Você concorda? Ela gostou muito de mim! Calma! 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 Ela não gosta disso! Ela ficou com vergonha porque o primo dela tá ali! Ah! E eu vou ter que falar com o Leleto ainda pra saber se ele vai permitir! Então... Tá bom! Leleto! Lindo! Bonito! Leleto! Então... É... Vem cá rapidinho! Você pode ficar aqui? Tá bom! Então, Leleto! É... É... Eu deixo pra você ficar aqui! Tá... Tá bom! Leleto! Você acha que um minguado... É... Oh! Prazer! Vai ter um elefante aqui! Ai! Um elefante! Ai! Ai! Minguado! Ela tem medo de elefante! Não! Mata! Não, não, não! Mata o elefante! Vai! Não! Ela vai te achar forte! Vai! Não! Não posso fazer isso! Minguado! Vai! Tô falando com o Fimim! Vai! Tá bom! Volta aqui elefante! Você vai ver! Vai embora! Isso! Vai embora daqui! Seu chato! Tá vendo? Tá vendo Maria? Ele é forte! É... Vai embora! Sai daqui elefante! Pronto! Vai minguado! Mata! Não! Ele já tá longe! Ela falou que você é fraco! Ela falou que você é fraco! O quê? Mata o elefante! Mata o elefante com o Fimim! Vai! Vai dar certo! Tá bom! Volta aqui elefante! Vai embora! Isso! Toma! Ai! Caramba! É muito difícil! Prasido! Ai! Vai! Espera! Vem cá! Toma! O quê? Toma essa espada! Vai! Ai! Boa! Vai! Vai! Rápido! Calma! Olha só! Ele tá fugindo! Volta aqui! Ha! Consegui! Minguado! Tenho boas notícias! O quê? Ela tá falando com o Leleto ali! O que gostou de você! Viu? Eu falei pra confiar em mim! Será que eu vou falar mentira pra você? Tá louco? Caraca! Que beleza! Mas calma! 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 Ela não gosta de ser assim! Ela tem vergonha! Ela é tímida! Ah! Tá! Entendi! Então! É agora que eu vou beijar ela! Não! 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 Calma! Você tem que chegar assim ó! Na maciota! Você tem que chegar no estilo! Assim ó! Dançando! Você tem que chegar assim ó! Aí você mira na vítima! Brasil! Aí você mira! Oi! Eu não sei dançar! Ei! Ferro! Ah! E agora? Ela só gosta de caraca e sabe dançar! Você vai ter que aprender agora! Não! Não tem como! Ei! Eu te ensino espaço de dança! Eu sou todo duro! Olha aqui ó! Eu dançando ó! Ai! Caraca! Se você quiser beijar ela você vai ter que aprender a dançar assim ó! É só pra deixar o pescocinho mole e balançar os braços! Assim ó! O ombrinho! Ó! 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 Pro lado pro outro! Ai! Tá! Eu vou tentar! Ai! Calma! Ai! Ai! Consegui! Só mexe o bumbum! Mexe um pouquinho a cintura! Tá! Bumbum! Bumbum! Mexe! Mexe! É um bumbum ou é uma mesa? Mexe o bumbum! É! O que? Tá parecendo uma mesa! Não! Eu não sei dançar! Ai! Pera! Deixa eu falar com ela aqui! Então! O que? O que? O Leleto falou que você tratou mal ele quando ele chegou! Ah! Não! Leleto! Leleto! Eu te dou um beijão! Hum! Você é muito legal! O que? O Leleto não gosta de beijo! Ah! Então Leleto! Carinho! Então carinho! Leleto! Boa! Aqui! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Licença! O que? Ela tá começando a olhar um pouco melhor pra você! Ela tá olhando assim! Ela tá observando! Ela tá vendo se vale a pena! Ela tá aí! Hum! Hum! Ah! Eu acho que eu ainda não conversei com ela, né? Uhum! Mas ó! Lembra do Doritos! Hum! Tá bom! Eu tô um pouco nervoso! Se você ficar nervoso vai dar tudo errado! Ai! Tô olhando! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Tá bom! Tá bom! É a hora! Ah! 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 É! Agora vou! Vai! Tá bom! É! Oi! Oi! Tudo bem? Então é! Eu sei que você gosta de comer! Então toma! É! Pronto! Não é assim! Você tem que chegar Você tem que chegar dançando Aí chega, oi, sabe o que eu tenho aqui Duas coisas pra você As duas melhores coisas que você vai gostar Aí você joga o Doritos O Doritos e eu, aí você tá com um beijo Vai, deixa eu pegar o Doritos Vai, vai, vai Tá bom, tá, tá bom Calma Ai, eu tô com medo Vai Ô Prozido, e se ela não quiser? Ela vai, querida Eu já falei com ela Ela só está esperando a atitude sua Oi, 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 ela veio, vai, vai Então Você está aqui com as duas Coisas mais Boas Desse mundo Esse Doritos e eu Agora um beijo É Eu beijei Ai, meu Deus do céu Deu ruim Alô Quem fala? É, Prozido Meu celular tá tocando, né, Prozido Não, não Não assume isso é melhor Vai você É, Prozido Eu acho melhor A gente Vai falar com sua mãe Vai falar com sua mãe É, mãe Então É, Prozido É melhor a gente sair daqui Leleto 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 Pega o Leleto Prozido Pega o Leleto Uma coisa mais café Vamos embora Ai, ai idos Ai Amém 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 Obrigado.